Fala pessoal, Cleiton Wagner na área, trazendo mais um vídeozão pra vocês. Pra vocês aí que estão chegando agora no canal, já se inscreve, deixa o like, compartilha os vídeos pra nos fortalecer. Estamos aqui todos os domingos em busca de conteúdo pra postar no canal. Tamo junto, valeu, é nóis e pum! Olha quem cuida minha família, família, olha o preço desse carro, família. R$95,00 por apenas R$5.500,00, família. Você vai levar pra casa esse lindo tanque de guerra topado pra sua garota, família. Consa o Indy, R$95,00, 1.0, olha os milhão do carro, família. Tudo novo por apenas R$5.500,00. Tem serviço pra fazer, né, família, uma raspagem aí de lado, mas pra você aí que tem interesse, Cadê os carros de R$5.000,00? Olha lá, família, acabamos de encontrar no feirão e já estamos mostrando a primeira mão pra vocês. R$5.500,00, família. Você vai levar pra casa esse Gossa Windy com vidros elétricos pra sua garagem. Se interessou, é só chamar o homem. Olha o contato do homem, família. DDD 819-8445-9384. Então, pula da cama e vem simbora, minha família. Realizar o teu sonho, tá melhor o que tá tendo. Cuida, família. Cuida aqui, cuida minha família. Olha lá, família. Siena topado dos sonhos. 2011 é o ano, família. É isso mesmo. 2011 é o ano. 1.0 motorização. O mesmo é bem completo, família. Dá uma atenção na pegada dessa nave. Pra você que tem sonho, que tem interesse e pediu no canal, acredita. Acredita que o homem encontrou. Dá uma atenção, família. Na pegada dessa nave. Siena L 2011, 1.0. Completo de tudo. Dá uma atenção, família. No interiorzão desse carro. Vídeos elétricos, travas elétricas, ar-condicionado. Olha lá, família. Direção hidráulica. Ainda tem o sozinho JVC. Pra você aí, minha família, que tem interesse por carro. Vem comentando, vem pedindo, nos dando moral. Interagindo, pleito, cadê as naves do feirão. Olha lá, família. Acabamos de encontrar no feirão. E já estando mostrando, primeira mão pra vocês. Vamos lá no carro, meu irmão. Vai bombar o cara fome. Vamos lá no carro. 23.500. 23.500 reais, família. Você vai levar pra casa esse Siena L topado pra sua garagem. Se interessou, é só chamar o homem. DDD 819. 8370. 8370. 0813. 0813. Então, pula da cama e vim-se embora realizar o teu sonho na melhor que tá tendo. Cuida, família. Cuida, quem cuida é a minha família. Olha lá, família. Fiesta topado dos sonhos. 2011. É isso mesmo, galera? 2011 é o ano. 1.0 motorização. Ó, família. Só corrigindo. O mesmo é 2012. 1.6 motorização. O mesmo é completo. Nossa amiga ali já tá dando um talento no carro. Então, família, pra você aí que esteja procura desse tipo de carro aqui no canal, acabamos de encontrar no feirão. É isso mesmo, família. Fiesta sedã topado dos sonhos 2012. 1.6 motorização. O mesmo é completo de tudo. Está na promoção. Será, família? Dá uma atenção no interiorzão dessa nave. Vírus elétrico, ar-condicionado, direção hidráulica, travas elétricas. Então, família pra você aí que tem sonho, que tem interesse tipo de carro. Comentou, pediu. A gente encontrou. E o melhor de tudo é o preço dessa nave. 2.6 mil você vai levar pra casa esse Fiesta sedã topado pra sua garagem. Se interessou, já sabe como vamos fazer, né, família? É pular da cama e vir-se embora realizar o sonho. DDD 819-8839-3554. Então, cuida. Mete marcha. Mete o pé. E agiliza, família. Porque hoje o feirão tá nessa pegada aqui, ó. Pouco carro. Como eu falei pra você, né? Tudo bom, meus parceiros? Pouco carro. Eleição, né, rapaziada? Você sai pra votar. Mas hoje a gente já encontrou aqui o pessoal que veio lá de Goiás. Já tinha comprado as passagens. Mas, infelizmente, tá desse jeito. Então, é marcha no progresso. É Deus sempre na frente, no comando e tudo. Vamos tá gravando aqui o que dá pra ser gravado. E é marcha, família. Vambora. Cuida. Cuida aqui, cuida, minha família. Olha lá, família. Que coisa linda, família. Conex Plus 2021. Único dono. Carro automático. É completo de tudo. Tem vírus elétrico, ar-condicionado, direção hidráulica. Família. Kit de gene, venda totalmente legalizado. E pô, o preço de tabela desse carro, Galego. 82 mil reais. O preço de tabela desse carro, você vai estar no seguro. O preço que o seguro lhe paga nesse carro hoje, 82 mil reais. O único dono. 82 mil. Automático. Tito economia. Pra quem quer começar a rodar nuvem aí. Um ótimo carro. Só teve um dono. Tirou da loja, vendeu. Passou pra gente. Único dono. Único dono. Todo tempo de tinta. Carro extra. Extra de verdade. Olha lá, família. Galego, eu quero saber hoje com quanto o sonhador ele consegue dar de entrada pra realizar o sonho. Qual o preço que esse carro vai sair hoje pro pessoal de casa? Hoje? Hoje, nós tá querendo 62 mil. Mas se vier pro pleito aqui, já leva mil reais de desconto na hora. Já sabe 61 mil. Olha lá, família. E quanto ele precisaria de dar de entrada pra fazer um financiamento caso ele não tenha esse dinheiro pra comprar essa nave? Com apenas 10 mil reais ele tá de entrada. Leva seu ônibus pra casa. Um 2021. Automático. Tito de gás. Único dono. Veio de procedência. Manual. Copa de chave. Tem tudo. Ah, família. Tá de brincadeira comigo, família? O mesmo tá no estado de conservação da hora, família. Pra você que tem sonho, que tem interesse e pediu no canal, acredita. Acredita que o Homem Control. Dá uma atenção, família. No interiorzão dessa nave. Muito conservado pelo ano. E o melhor de tudo, família, é o preço dessa nave. Hoje vai sair por 61 mil reais essa nave tampada pra sua garagem. Se interessou, família, é só entrar em contato com o Homem. DDD 81-9-8482-1449. É o nosso amigo Nino sempre representando e fortalecendo aqui no maior feirão do estado de Pernambuco. Cuida, família. Cuida aqui, cuida, minha família. Olha lá, família. Fiat, pipalho, topado dos sonhos. 2003 é o ano. Ponto zero motorização. O mesmo é quatro portas. É Motofire, família. E está na promoção. Mostra lá, Daniel. Pessoal de casa vê melhor. Olha lá, família. Pra você que tem sonho, que tem interesse e pediu no canal, acredita. 2003, Motofire, ar-condicionado e vírus elado. Olha lá, família. Muito conservado pelo ano. Eu vou mostrar, minha família. O interior do carro, pra que vocês possam ver melhor. Pra você que tem sonho, que tem interesse e pediu no canal. A gente encontrou 13 mil reais, família. Você vai levar pra casa essa nave topada pra sua garagem. Se interessou, família, é só chamar o homem. 13 mil reais você vai levar pra casa essa nave topada pra sua garagem. DDD 819-8403-6652. Então, pula da cama e vem-se embora realizar o teu sonho na melhor que tá tendo. Agora, agiliza. Cuida que cuida, minha família. Olha lá, família. Eu tô falando de Corsa Classic LS, completo de tudo. 2014 é o ano. 1.0 motorização. O homem já sinalizou, família. Que vende, que troca, que faz qualquer negócio aqui com vocês, família. Olha lá. Dá uma atenção na pegada dessa nave. Pra você que tem sonho, que tem interesse e pediu no canal. Acabamos de encontrar no feirão. 2014 é o ano. 1.0 motorização mesmo. Tem jogo de roda. Pneus novos. Ar-condicionado. Vídeos elétricos. Travas elétricas. Direção hidráulica. Olha o estado de conservação dessa nave, família. Pra você que tem sonho e pediu no canal. Acredita. Ele só não tem vídeos elétricos. Que o dono acabou de sinalizar aqui pra mim. Mas o preço dessa nave é 28 mil reais, família. 28 mil. Você vai levar pra casa essa nave topada pra sua garagem. Olha o contato do homem, minha família. DDD 81-985-54-4178. Se interessou, família, é só chamar o homem. Mostra o contato aqui, Daniel. Pro pessoal de casa ligar. 855-44-178. Então, pula da cama e vem simbora realizar o teu sonho. Na melhor que tá tendo. Cuida, família. Cuida que cuida, minha família. Olha lá, família. Eu tô falando de Montana Concast 2010 1.4 motorização, família. Pra você que tem sonho e que vem pedindo no canal, Cleiton, eu quero ver carro utilitário topado naquele modelo no maior feirão que você tanto fala. Olha lá, família. 2010 1.4 motorização. A mesma tem ar-condicionado, tem vírus elétrico. Só não sei se tá na promoção. Já tô vendo que o carro aqui, minha família, é bastante conservado. Dá uma atenção. Mostra aqui, Daniel. Pessoal de casa vê melhor. Olha lá, família. Isso é raridade, família. A gente encontrar um carro 2010 no estado de conservação que o mesmo se encontra. Pra você aí que tem interesse, pediu no canal, acreditou, confiou. A gente encontrou. 2010 1.4 motorização. A mesma tá num estado muito bom, viu, irmão? De conservação. Parabéns aí, viu? Pela conservação que o senhor deu no carro. Olha lá, família. Vírus elétrico, ar-condicionado, direção hidráulica. É um carro utilitário pra você ganhar dinheiro, pra você comprar carro novo, família. Agora vamos pro que interessa. Qual o valor desse carro, meu irmão? 33.500 reais, família. Você vai levar pra casa essa montana topada pra sua garagem. Se interessou, é só chamar o homem. Vamos lá, meu irmão. Qual o contato pessoal de casa ligar? DDD 819-9986-2028. Se interessou, família, entre o contato com o homem, agora agiliza, família. Olha aqui, cuida minha família. Olha lá, família. L200 topada dos sonhos. 2005 é o ano. Qual a motorização desse carro? 2.5. 2.5 motorização. O mesmo é 4x4. Tem jogo de roda, tem pneus novos. Está na promoção, viu, família? Pra você que tem sonho, que tem interesse, pediu no canal, Cleiton. Cadê as caminhonetes topadas do maior feirão do estado de Pernambuco? Olha lá, família. L200 off-road topada dos sonhos. Naquele modelo, a mesma é 4x4, família. Dá uma atenção na pegada dessa nave. Muito conservada pelo ano. Olha lá, família. Se interessou, é só chamar o homem. Vamos lá, meu parceiro. Qual o contato com o pessoal de casa ligar? DDD 81 9... 9246... 9246... 0652... 0652, família. Se interessou por essa linda L200 topada naquele modelo. Entre em contato com o homem. Agora mete em marcha e agiliza o negócio. Cuida aqui, cuida minha família. Olha lá, família. 125 topada dos sonhos. 2011 é o ano ao homem aí, família. O homem sempre traz umas naves topadas aqui pro nosso feirão. Olha lá, família. Que moto bacana. Ei, irmão. Pro pessoal que quer fazer aí moto Uber, né? É uma boa opção, né? E qual o valor dessa moto, meu irmão? 700. Ó, família. 7 mil. A moto tá em dia? Toda certinha. Ó, família. Toda em dia. Toda certinha. Placa Mercosul, família. Olha lá, família. É uma 125 2011 com jogos de roda. 7.800 reais. Irmão, vamos deixar o contato pessoal de casa ligar? DDD 819... 87... 83... 8783... 3639... 8783... 3639... Família, se interessou por essa linda moto aí. Entre em contato com o homem. Agora agiliza, pô. Cuida aqui, cuida minha família. Olha lá, família. Que moto linda, topada dos sonhos, família. Eu tô falando de Pop 110i. Sem a motorização, 2021 é o ano, família. A moto tá com quantos mil rodados, irmão? 19.000 km rodados, família. Pra você que tem sonho, que tem interesse e pediu no canal, acredita. Acredita que o homem encontrou. E o melhor de tudo é o preço dessa nave. Qual o preço da moto, meu irmão? 9.800. 10.000 reais, meu família. Você vai levar pra casa essa moto topada pra sua garagem. Pra você que tem sonho, que tem interesse e pediu no canal. Acredita, família. E o contato do homem. Vamo lá, meu irmão. DDD 819. 888. 888. 4004. Se interessou com o Lílho, é só chamar o homem. Tamo junto. E vamo aqui. Quem gostou do vídeo, deixa o like. Quem é novo e tá chegando agora no canal, já se inscreve pra nos contar assim. Tamo isso aqui, ó. Todos os amigos, em busca de conteúdo pra postar no canal. Tamo junto. Valeu. É nóis. Fui.